Falar, nem o Carlinhos Mara, que jogaram no esporte, porque eu não sei, você jogou lá e está aqui, por que o Luciano Henrique veio falar e o que ele tem para falar para o torcedor do centro? Não, acho que não tem muito segredo, como está acontecendo comigo, já aconteceu com outros vários jogadores de enfrentar uma ex-equipe, e não tenho o que falar muito, só dizer para o torcedor do Santa Cruz, confiar na gente, acreditar que a gente vai com tudo para tentar fazer um bom jogo e conseguir os três pontos, acho que é um jogo difícil, um clássico, onde não tem favoritos, e quem vier na Ruda, sem dúvida, vai presenciar um bom futebol das duas equipes. Jogando na quinta, o que o Luciano vai fazer ao lado dos companheiros para, no Carnaval, trabalhar e trabalhar feliz? Primeiro, vamos pensar no jogo, no clássico, se Deus quiser a gente conquistar uma vitória, daí sim a gente vai pensar no Carnaval, mas eu creio que eu vou descansar, estou com a minha família aí, aproveitar para descansar, porque na segunda-feira a gente já tem compromisso na semana, já tem jogo na quarta-feira, não tem tempo para brincar muito no Carnaval. Luciano, você já conhece a forma de Everton Senna aqui, em colar, que é um jogador que dá muito trabalho no meio de campo, você ouviu falar nisso? Já os meninos até brincam, chamam ele de carrapato, porque ele, quando tem essa função de ter uma marcação individual, realmente ele é muito eficiente, e a gente vê, a gente sente nos treinamentos aí, que ele é um jogador que marca muito forte, um jogador que ajuda bastante nesse esquema de marcação individual, mas a gente não sabe ainda o que o professor Zé Teodoro vai fazer para o clássico, que ele vai montar, mas o que ele montar, sem dúvida, vai ser um bom time para enfrentar o esporte. Você que é um jogador de criação também, como é que se sente um atleta assim, com essa função, quando tem o Everton Senna colado? Realmente difícil, irrita muito, ele abdica de jogar o futebol para ficar só marcando, e às vezes por pedido do treinador, mas depende de cada treinador, de cada equipe, mas eu como meia que tem que escapar, realmente dificulta muito o nosso trabalho. Ô Luciano, no início do ano, o treinador do esporte, Mazola, disse que o esporte é o melhor time de Pernambuco, você que já esteve lá, é isso mesmo? A diferença de estrutura entre os clubes é infinitamente maior, como ressaltou o Mazola? Não, eu discordo dele, encontro uma estrutura muito boa aqui no Santa Cruz, não deixa a desejar nada a esporte, a náutico. Realmente, eu fiquei surpreso quando cheguei aqui, uma estrutura muito boa, muito boa mesmo. Mas eu acho que ele está defendendo o clube dele, está defendendo as cores da equipe dele lá, e a gente aqui vai defender a nossa. Com certeza o trabalho que eles fazem lá, a gente faz aqui. Hoje, os profissionais trocam ideia, independente de clube, mas o importante é a gente estar com a consciência tranquila, que a gente está fazendo o nosso trabalho certo aqui. E como ex-jogador do esporte, qual é o teu sentimento, de carinho ou de mágoa? Não, não tenho mágoa. O que eu passei ali no esporte ficou no passado, hoje eu já visto as cores do Santa Cruz, quero fazer história aqui no Santa Cruz, mas não tenho sentimento de mágoa, de nenhuma. O importante é estar feliz aqui como eu estou, aqui no Santa Cruz, e poder fazer um bom jogo na quinta-feira. Se tiver gol do Luciano Henrique, tem comemoração? Sem dúvida, vou comemorar muito com a torcida do Santa Cruz. Eu acho que a gente, se Deus quiser, fizer um bom jogo e eu poder ter a felicidade de fazer meu primeiro gol com a camisa do Santa Cruz aqui no Arruda, sem dúvida, vou comemorar muito. Luciano, enfrentar o esporte, tem um gostinho especial? A gente tem um gostinho por ser clássico, mas independente se for como é agora o esporte, como foi o náutico, sempre tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muita concentração, mas como eu disse, é um gostinho de clássico e se Deus quiser a gente vai fazer de tudo para vencer.